O São Paulo venceu o Flamengo por 1x0 na última segunda-feira em Cotia e tem vantagem na busca por um lugar na final do Basileirão Sub-20. Caio marcou um golaço no primeiro tempo e colocou os paulistas na frente na semifinal. Agora os dois times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro. O São Paulo joga pelo empate para chegar à final. Já o Flamengo terá que vencer por pelo menos dois gols de vantagem para avançar. Se os cariocas vencerem pela diferença mínima, a decisão será nos pênaltis. Leo voltou a ser titular na Zaga do São Paulo no último domingo contra o Internacional no Manubi. Atuando ao lado de Arboleda e Miranda, o jovem zagueiro teve boa atuação contribuindo na vitória por 1x0. Mas, apesar dos três pontos, fez questão de lembrar que ainda há um longo caminho pela frente em busca de uma vaga para a Libertadores. O confronto com o Inter era fundamental para as pretensões do clube no Brasileirão. Tendo pela frente um concorrente direto a uma vaga na Libertadores, o São Paulo se impôs e conseguiu superar mais um integrante do G6. Deixando para trás a derrota contra o Red Bull Bragantino. Esse é o bom do futebol. Você perde um jogo e tem a oportunidade logo de poder reagir. A equipe reagiu muito bem. Agora é manter para conseguir mais vitórias e cada vez mais confiança. Diz-se. No último domingo, o São Paulo contou com a presença de quase 20 mil pessoas nas arquibancadas do Monobi. E a atmosfera do estádio foi fundamental para que os comandados de Rogério Senna pudessem sair com os três pontos. Muito importante essa energia que vem da arquibancada para a gente, inspira ainda mais para a gente correr e se dedicar. Como sempre falo, essa conexão entre torcida e jogador é muito boa. Só quem ganha é o São Paulo. Temos que continuar assim, todos focados, todos juntos, em busca de um só objetivo. Finalizou o Léo. Daniel Alves votou ao final do São Paulo em entrevista concedida ao programa De Noite do SBT. O lateral direito novamente respondeu sobre a rescisão de contrato com o São Paulo após o clube não conseguir pagar em dia seu alto salário de 1,5 milhão por mês valorizando sua história no mundo do futebol. O São Paulo estava contratando um torcedor na parte que me toca, na parte do sentimento. Estava comprando uma história. Se eles não tinham condições, tinha que ter pensado antes de trazer a história. Disse o jogador. O São Paulino também criticou a atual gestão chefiada pelo presidente Júlio Cazares. De acordo com o jogador, o time comandado por Diniz começou a cair de rendimento depois da chegada da nova diretoria. Posteriormente, o São Paulo acabou perdendo a primeira colocação do Brasileirão, ficando marcado por deixar escapar um título que estava muito próximo de acontecer. A gente estava na liderança com a quantidade de pontos relevantes à frente. Trocaram a gestão e perdemos o campeonato. Onde é que está o problema? As coisas estavam bem até a outra vir. Acho que eles pegaram o carro andando e não souberam administrar. Finalizou o jogador. Tchau.